Nos últimos anos, vários projetos que tivemos no mundo do Pro Wrestling acabaram não tendo os resultados que se esperava inicialmente e é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito desses projetos que acabaram flopando ou em outras palavras até mesmo fracassando, pois é. Um deles envolve Jeff Hardy como campeão mundial, meus amigos. Pois é, muita gente realmente acreditou durante um tempo que Jeff Hardy poderia mais uma vez se tornar campeão da WWE, afinal a fanbase gosta demais dele desde os tempos da adolescência, da infância e sempre sonhou que em algum momento chegaria a hora de Jeff Hardy brilhar de novo, conseguir se consolidar de novo como um campeão principal. A verdade é essa. Jeff Hardy, você gostando ou não, é um cara que tem no currículo dele ali algo invejável. Ele é um superstar ali que com certeza as pessoas quando olham para ele lembram os saltos que ele fazia, das loucuras que ele fazia, as acobacias, as invalidades do passado, mas voltando para a WWE ele ganhou praticamente todos os títulos de Midcard Intercontinental, título dos Estados Unidos, título de duplas junto com o Matt Hardy, seu irmão, mas acabou não conseguindo vencer o título mundial. Até mesmo quando foi para o Elite Wrestling acabou não conseguindo. E em resumo, esse fracasso e ele conseguiu conquistar esse projeto vem muito em função das suas prisões, utilização de drogas, de álcool, tudo isso acabou prejudicando sua carreira. Então, não, ele não conseguiu ter mais um título mundial na sua carreira. Então, que apesar de ser bastante bonita no Midcard, no Man Event, apenas duas caminhadas no título mundial e acabou parando por isso, né? Que coisa. E aí vocês também aí com certeza vão lembrar do Jinder Mahal. Jinder Mahal foi um superstar que conseguiu ganhar o título mundial da WWE e se você perguntar para ele, ele dificilmente vai dizer que se sente fracassado por ter conseguido atingir esse objetivo. Não está errado ele, mas a verdade é que o objetivo da WWE com ele fracassou. Por quê? Superstar indiano, ele era jobber do dia para a noite e foi colocado para ser campeão mundial. Qual era o objetivo? O objetivo era tentar atingir o mercado indiano, mais de um bilhão de pessoas moram na Índia e o Vince McMahon acabou querendo investir nele, além de gostar meio que do seu shaper aí, depois de ter voltado mais musculoso. Porém, o resultado não foi o esperado. Mahal sim, ficou um pouquinho popular na Índia, mas não tanto quanto a WWE queria, tanto que depois nunca mais conseguiu investindo nele. O público parece que não conseguiu ali se engajar tanto no Mahal, talvez por conta do booking, talvez porque os anos são diferentes ou uma falta de carisma, não dá para explicar direito. Ele não conseguiu ter o mesmo efeito que o Khali. O Khali lá atrás, quando vira campeão mundial, era a mesma intenção e até os dias de hoje o Khali dá engajamento. A WWE vive repostando vídeos de lutas do Khali no YouTube e no Facebook porque sabe que vai dar milhões de visualizações, porque muitos indianos vão querer ver o Khali. Mas o Khali tinha toda a questão do corpo dele, ser um cara muito alto e chamar a atenção por parecer um monstro. O Mahal não conseguiu e nesse projeto dá para dizer que sim, ele acabou fracassando. Assim como também CM Punk. Pois é, a gente não poderia deixar de dizer do CM Punk que chegou na Elite Wrestling no ano de 2021, né? Aliás, 2021 foi? 2021, exatamente. Olha como o tempo passa. E chegou com o projeto de que a Elite finalmente seria como ficar ali pau a pau, digamos assim, contra a WWE, né? Simplesmente chegaria em um momento onde acabaria qualquer dúvida se haveria uma competição ou não. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? O CM Punk, ele chega na Elite e não consegue fazer as audiências da Elite decolarem, porque esse é o grande fracasso dele na Elite Wrestling, é não fazer as audiências subirem, que era o projeto principal ali. Pensava-se que, bom, a Elite já está conseguindo chegar na casa de um milhão de telespectadores. Se trazermos o CM Punk, pô, é o retorno do CM Punk depois de anos. Caramba, isso aqui vai explodir. E não explodiu. Pelo contrário, a audiência até caiu um pouco. Não caiu por causa dele, mas ele não deu um efeito positivo nas audiências. Para ser justo, o CM Punk, ele ajudou na venda de bilhetes. Venda de ingressos cresceu muito com o CM Punk. Tanto que o Tony Khan resolveu colocá-lo como campeão mundial, né? Bom, colocando ele no título mundial, certamente aí vai dar uma alavancada em tudo. Então, pode ser uma boa. Mas aí, veio problemas pessoais de Punk na All Elite. O mesmo acabou ali tretando com membros da Elite, Kenny Omega, Young Bucks, Hangman Page, dentre outros dentro do vestiário que passaram a não gostar tanto das atitudes dele, suas pipe bombs em entrevistas. E o Chris Jericho foi dar uma droga nele. E no dia que o cara ganha o título mundial de novo, numa storyline contra o Joe Motley, que ele já tinha perdido antes. Em Chicago, ele vai na coletiva e fala um monte de... um monte de coisas que irritou o vestiário. E aí rola uma confusão no vestiário, uma briga real que acabou fazendo com que ele perdesse o título, fosse suspenso, assim como nos membros da All Elite. Mas, os caras já voltaram e ele ainda segue suspenso. Um fracasso em fazer a All Elite levantar-se. Pelo contrário, criou brigas de bastidores que mancharam um pouco a imagem do Tony Khan, principalmente como líder e de membros lá de dentro, né? Temos os projetos do Vince, né? Eu acabei de citar um dos projetos aí que acabou sendo o do Jinder Mahal, mas houveram outros projetos aí do Vince que fracassaram também, né? A gente pode citar aí o Homos. Ele realmente pensou ali que poderia ter o Homos substituto do Braun Strowman como principal monstro da WWE. E isso não aconteceu. O Homos não tinha carisma, o Homos não tinha tanto talento em ringue. Era esforçado, mas não dá pra fazer muita coisa. Ele só tinha tamanho mesmo ali e força. Não conseguiu alavancar com a gestão Triple A de meio que jogaram o projeto Homos de escanteio. Temos o projeto Otis, que eu não preciso nem dizer, né? Era óbvio que não daria certo. Ele quis tirar o Otis da tag e transformá-lo em Mr. Maribben, que no fim das contas acabou ali nem sequer fazendo o cash, o Otis perdendo a pasta e depois nunca mais engredou de fato. Fez return, fez face turn, return. Fato é, o Otis achou que o Otis poderia ser um main eventer e não rolou, né? Mas também, o que aconteceu? Esses projetos dos últimos anos do Vince eram de caras mais teens. Parece muito mais gente falando na cabeça do Vince ou coisa que eles talvez assistem na TV e querendo levar pra WWE ao estilo Silvio Santos, que também faz muito disso. E aí ele acabou vindo com umas ideias que nem gente super moderna gostaria de ver ali. Umas coisas extremamente infantis, bobalhonas, né? Como por exemplo, Nick Asch foi outro projeto aí que fracassou dele. Fracassou no sentido de que não funcionou. Ela ainda foi Miss Money in the Bank, virou o campeã diferente do Otis, porém ela depois ali flopou legal. O personagem já até acabou, não rendeu, não deu certo, não funcionou e não tinha como mesmo, né? Mas o Vince investiu até então. O Theory é a exceção, ponto. Porque ele falhou um cash do Money in the Bank, né? E falhou no título de MidiCard, no título dos Estados Unidos. Então isso também é um fracasso. Mas aí não dá pra jogar só nas costas do Vince porque veio numa decisão do Triple Age em si, né? E o Theory segue relevante nos dias de hoje ainda, mesmo no MidiCard. Então esse aqui eu só cito como menção honrosa. E algo que flopou muito, gente, foi Seth Rollins, Messiah, com seus discípulos, né? Essa é uma coisa que o pessoal até esquece às vezes. O Seth Rollins ali, quando ele vem com esse personagem dele de Messiah, reúne ali a gangue, né? Os Outers of Pain, AOP. Aí depois teve o Murphy, teve o próprio Austin Theory envolvido nessa. E o grupo em si, ele, não cresceram em absolutamente nada através disso, né? Não venceram suas invalidades. Nenhum dos membros saiu grande do grupo. Praticamente ali, todo mundo teve algum problema. O Theory teve lá o Speaking Out e lesão. O AOP foram demitidos. O Murphy depois acabou sendo demitido também. E mesmo quando não estava demitido, não tinha crescido dentro do roster. O Seth Rollins perdeu muitas e muitas lutas, muitas e muitas invalidades. E desde então, se descredibilizou muito também, né? E tinha potencial, né? Ele poderia ser uma espécie de Joseph Cid, a la Farquay V, né? Realmente tem muitas semelhanças pra quem jogou o jogo. Mas não rendeu. Todo mundo do grupo se deu mal. O Seth Rollins se deu mal. Não vingou. Teve que adaptar o personagem pra uma espécie de Coringa. Então, foi outro fracasso recente aí também que tentaram fazer nessa stable. E esses foram os cinco principais que eu lembrei. Mas vocês podem também deixar aí nos comentários. Mas antes de tudo, claro, like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.